Bom, gente, meu irmão, foi a primeira pessoa que pregou pra mim em Brasília. Oi, irmão, essa mulher de Deus aqui tem um testemunho tremendo, louvado seja Deus. Deus fez grande obra na vida dela, louvado seja o poder do santo, e fez na minha também. Louvado seja Deus, né, irmão? O Senhor, Ele faz essas coisas sobrenatural, né? Mas não tenha medo de pregar. Irmão, sabe qual é o erro de muito crente hoje? É que tem medo de pregar, irmão. Se o cara tá um criado, rapaz, porque ela tem a voz nossa. Se for a minha voz, pior ainda, né, irmão? Esse é que tem a mais próxima, mas a misericórdia foi dele. Não, irmão? A poxa, o pastor e o marido de Jesus não correu, não, irmão. Ela chegou, eu fui na porta do barraco. Tu vai ser crente, rapaz! Agora ela é mais próxima do que a minha. Eu tenho que ir lá para ele. Aleluia! Tu vai ser crente, rapaz, você vai ver. Né, irmão? Meu louvado seja de Deus, rapaz, meu de crente, eu gosto. Louvado seja de Deus, né, irmão? E pouco tempo depois eu estava na presença do Senhor, amém? Louvado seja de Deus, olha só que eu vou te levar. Glória a Deus. Aquele que pode se colocar sobre seus pés, amém? Eu saúdo a Maria de Nesta noite, papai. Amém? Vamos orar ao Senhor. Na multiplicação dos pães e dos peixinhos, alguns teólogos dizem que o peixe significa o louvor. Nós louvamos, 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 louvamos e louvamos. E o pão significa a palavra. Ou seja, teve louvor e teve palavra. Então, nesta noite, abra o seu coração para receber a palavra do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Pai santo, ó Pai da glória. Ó Deus cuja paz e a presença estamos nesta noite. Aí está o seu povo, aí está a sua igreja nesta noite, ó Pai. Então, somente, meus amados, a oração que eu faço agora, meu Deus, é pedir para o Senhor, Deus Pai, Todo-Poderoso, abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos entender, compreender e guardar a Tua palavra, meu Senhor, da glória. Eis a que a tua cérebro, ó Senhor, usa ela como o Senhor tem usado, com o poder e o que vai nessa noite, Senhor, para falar, Senhor, aquilo que estamos precisando nos ouvir e não o que queremos. Que nessa noite, Pai, o teu Espírito Santo, possam dar paciência, Deus amado, Pai querido, para, aleluia, nessa noite, Senhor, se alimentar da Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa ela, abençoa o ministério dela e abençoa a família dela, em nome de Jesus. Aleluia! Deus, poder e glória, aleluia! Aleluia! A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Deus, poderoso, aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Salva a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, amém, igreja do Senhor Jesus, amém, amém, igreja do Senhor Jesus, amém! Eita, glória de Deus! Aqui só tem gente linda do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Tem que alegrar mais! porque vai sábado de hoje tudo foi estirado eu gosto de bater no peito assim e dizer assim eu tenho razão para dar glória a Deus e a vida no peito e paração com força com fé com gosto aleluia com desejo sabe o que Deus revelava no banco? pastor Rogério aleluia Jesus o meu povo deixou de se desejar a minha igreja ter deixado de se desejar a minha presença do meu espírito mas sabe o que vai acontecer nessa noite? que já começou a acontecer e vai continuar acontecendo que Deus vai derramar a gota a gota de um são na sua vida se tristeza não irmão todo crente passa por luta mas todo crente é vencedor e eu quero dizer que estou extremamente feliz com o meu chefeu sabe por que? Deus acabou de esgatar o meu filho da vida do meu Deus está ali para a glória de Deus esse rapaz lindo e para muito era impossível estar na casa de Deus mas há duas semanas atrás Deus fez essa grande obra de meu lado e meu lado é que eu não dá a lá da astureira da lá da astureira está me acompanhando irmão tinha mais um dia muitos anos que a gente não sabia o que era sair conosco aleluia Jesus e agora para a glória de Deus está comendo todo canto que eu vou vai comendo eu não vou me detalhar muito porque talvez não esteja na hora viu? aleluia mas que o diabo foi envergonhado foi o testemunho é grande e o milagre é grandioso aí não foi milagre Deus quando o crente chora e se humilha porque irmão foi por acaso eu uniu foi eu e meus filhos eu e minha filha que mora comigo na minha casa Deus usou a minha filha para mandar uma mensagem para mim mesmo lá dentro da minha casa mas ela não queria falar em palavras quando eu pensava mãe vamos fazer sete dias sete de madrugada aleluia Deus tratou antes de terminar o propósito aleluia Deus quer ver o crente e desveio o chão de madrugada para entrar não tem causa que não se fecha eu resolvi aleluia 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 2ª reis capítulo 4 eu não tenho medo não pastor já não oferece nós não temos medo não aqui nós trabalhamos juntos nós já colocamos muitos fogo na seara dos filisteus pastor gente pastor malinalva graças a Deus 2ª reis capítulo 4 vai dizer sim Eliseu aumenta o azeite da viúva nesta noite o seu azeite vai ser aumentado mas para isso você tem que continuar exercitando a sua fé se você já está com a sua fé aí em ação continue em ação se você ainda está em dúvida aleluia sai dessa dúvida manda essa dúvida essa frieza se bater em retirada e a viva a tua fé nesta noite em nome de Cristo Jesus nosso Senhor diz assim 2ª reis capítulo 4 que foi o que o pato hoje era um pato diz assim e uma mulher e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo meu marido teu servo morreu e tu sabe morreu e tu sabe que o teu servo vem ao Senhor porém veio o credor para levar os meus dois filhos para serem seus escravos e Eliseu lhe disse que terei que fazer disse-lhe diz-me que é o que tem em casa e ela disse e ela disse tô certa não tem nada em casa senão uma gotícula de azeite aleluia então disse vai pede emprestada emprestada de todos os teus vizinhos vazias vazias não pouca então entre e fecha a porta e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos então dê teu azeite em todos em todas aquelas vazias e põe a parte e põe a parte a que estiver cheia ela foi e se trancou com os seus filhos ele disse e ele lhe trazia as vazias e ela as enchia e sucedeu que enchendo todas as vazias disse a seu filho traz de mim ainda uma vazia porém ele disse não há mais vazias alguma então azeite parou então só até aqui depois eu vou ler no versículo 7 amém maravilhoso Deus e Pai aqui está a tua palavra Senhor é somente através da tua palavra que nós passamos meu Deus meu Pai receber milagre do Senhor através da tua palavra a tua palavra que nos faz meu Deus nos adorar e nos acreditar no poder do milagre do Senhor em nome de Jesus amém igreja pode se assentar pra ouvir o rei da glória aleluia a palavra maravilhosa o Senhor fala dessa mulher né a Bíblia fala que ela era uma mulher viúva talvez não seja o seu caso né viúva e a Bíblia fala que ela era uma mulher dos filhos dos profetas e essa viúva irmã era irmão ela estava numa situação muito difícil ela entrou numa situação muito difícil qual é a situação nesta noite aleluia e o que eu acho interessante nessa palavra é que ela procurou a pessoa certinha pra expressar a sua necessidade a sua dor a sua luta o seu problema tem gente que quando ele tem problema com a luta a prova ele vai nessa pessoa errada pra expressar pra desabafar eu tenho certeza se essa mulher tivesse sido uma pessoa errada ela jamais teve o seu problema solucionista a quem que você tem expressado essa necessidade irmão já tem irmão conta a luta até pra ele que não tem que não entende nada de Deus conta a luta conta a sua dor pra Jesus e a bíblia diz que ela procurou a pessoa certa a pessoa de confiança irmão se você quer expressar quer que alguém lhe ajude peça ajuda pra pessoa que você possa confiar pra alguém que verdadeiramente vai te ajudar e não te criticar e foi assim que essa mulher fez ela foi no homem certo pedir ajuda expressar a sua dor porque o seu marido havia morrido falecido e seu marido deixou uma dívida com certeza não foi dívida pequena talvez ele fazia questão de cobrar uma grande dívida com certeza e ela foi ali chorar vem cá pro homem de Deus e o homem de Deus perguntou pra ela o que eu te fazer contigo o que eu posso fazer por você o que que tu tem em casa será que você tem alguma coisa ainda na sua casa será ter algo de Deus ainda no teu coração o que que você tem na tua casa o que que você tem aqui dentro Deus está falando de casa espiritual do mal o que que você ainda tem de Deus contigo não deixa secar o azeite não deixa apagar o pavio que fomega e e ela não sabendo o significado do azeite ela disse assim ah tu é sério não tem nada em casa somente um pouco de azeite tem nada porque ela não sabia aquele azeite e só através daquele azeite aquele pouquinho de azeite a sua vida mudaria mas sabe o que que mais fez Deus agir na vida da sua mulher a obedecer talvez se fosse eu ou você quando ele dissesse assim quando ela dissesse a se respondesse a tua serva não tem nada senão um pouco de azeite e falasse vai toma vacina emprestada não poucas você disse assim se ela está louca o que que tem a ver um pouco de azeite com as minhas dívidas pode também solucionar igual tem gente tão rebelde que Deus usa alguém sabe para dar um conselho sábio para ele para solucionar para agir de tal maneira fazer tanto tempo de oração fazer algo para agradar a Deus e ele pega e não faz ele não obedece ele não tem fé e eu te digo se aquela mulher não fosse obediente ela jamais teria tido o seu problema só eu sou assim se alguém me mandar fazer uma coisa para Deus eu não quero nem saber o que vai me suceder eu tenho que fazer eu quero é fazer se Deus mandou ele responsabiliza se Deus mandou alguma coisa ele vai fazer tem gente que sabe essa pessoa que entrega recados a ele naquele irmão assim ele não não sabe de nada não não sabe que Deus abre a boca da pessoa mais humilde mais que para falar conosco Deus abre a boca de quem você não espera falar com você aleluia aleluia por um apoio olhar a aparência não dá ouvido e a Bíblia diz que ela vai pedir pede vazia na boca a obrigação dela é obedecer igual a sua obrigação é obedecer a morte é verdade Deus o seu dever é obedecer é temer é verdade e a Bíblia fala que ela aleluia Deus poderoso aleluia pede vazia emprestada e não poucas então ele tem fecha a porta sobre você e seus filhos você pensa que Eliseu primeiro falou pra ela o que que ia suceder na vida dela através do aquele azeite não ele deu uma roda e foi embora ele se retirou irmão ele não falou logo que vai que você vai vender o azeite vai cagar a sua tinta e vai viver do resto não ele simplesmente deu a roda pega a vaga emprestada na vida não pouca e fecha a porta do seu filho e ele não Deus se ele tivesse desido seria muito fatalmente Deus quer ver a sua atitude de fé é verdade Deus quer ver a sua obediência ele não diz ela simplesmente fez o que foi ordenado mandou seu filho pra pra vasilha porque ela poderia ser se ela fosse crédula desobediente ela não queria mandar procurar vasilha o filho vem atrás vasilha vai botar um pouquinho só de azeite em tantas vasilhas você tem que crer no milagre de Deus creio aleluia pede vem seja obediente seja treze meu encrenou Deus poderoso aleluia 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 e ela a bíblia diz que ele foi ela foi feliz conforme a palavra do homem de Deus quando a sua sinão estava cheia imagina uma sala grande um monte de batalha e ela enchendo e ela enchendo e Deus jogando e ela enchendo e Deus multiplicando e ela enchendo 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 quando estava tudo prontinho conforme a palavra do homem de Deus ela o que ela fez? versículo 7 a bíblia fala que então que então veio ela e fez saber o homem de Deus vocês sabem o que? olha o homem de Deus ele é seu já está tudo pronto já fiz o que você mandou e agora? e agora? aleluia Deus já mandei meus filhos atrás das sozinhas? já enchi as sozinhas e agora o que ele vai fazer? Deus de poder e glória aí foi que ele se eu falo olha é a hora do milagre agora é verdade agora é Deus vem vem vocês para as suas dívidas e viverá do resto tu e o teu filho a mulher já ouviu obedecido irmão ao pé de Deus tem uma grande diferença na vida cristal se ela não tivesse a merecida ela não teria agora aquela pobre mulher de pobre fica rica esse Deus não te brinca de pobre ela ficou rica porque aquela mulher você tem se tornado uma maior comerciante de aceite e aceite é coisa de valor viverá do resto tu e os teus filhos aquela mulher nunca ia passar uma necessidade aquela mulher não ia mais passar fome porque ia levar seus dois filhos para sair de casa glória a Deus irmão quanto a pessoa tem fé e obediente a Deus Deus faz milagre nessa noite Deus quer que você impõe uma posição de obedeza para que alguém me ame um milagre um milagre vai ser da família terra eu creio Deus não seja rapelte eu 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 aceitei Jesus desde 1999 nunca foi eu não consegui ser remédio aos meus pastores se o meu pastor eu faria 7 horas eu estava aqui 7 horas eu estava lá trabalhava criando 4 filhos solteira trabalhava levava eu fazia de tudo eu doava trabalhar rápido no meu serviço para 4 horas eu saia do meu serviço porque eu tinha eu compro 7 horas na igreja a melhor coisa é você oferecer o seu melhor a melhor coisa é você dar prioridade na sonha de Deus esse negócio eu vou para a igreja se der isso não é para a igreja mesmo Deus está sendo no plano da sua vida então você está longe da presença de Deus porque aqui eu tenho bênção demais e eu vou dizer uma coisa para você eu Deus me dá a pena que está aqui não é para eles não está não é porque eu descobri sei que o segredo da presença é você ser obediente a Deus e a seu tudo Deus é aleluia esse negócio de querer ser crente qualquer jeito não é com Deus o segredo será no espanto faz o melhor para Deus mesmo cansado aleluia eu trabalho até hoje mesmo cansado mas quando eu te falo para Deus oferece o melhor para Deus Deus te capacita Deus te faz reposto você descansa tudo está certo tudo está certo aonde você tem a mão para a fé é verdade Deus não adianta repara o altar pergunta para Deus não tem vergonha não tem vergonha para Deus o que está surgindo de cá onde eu estou errando quando eu passo pela prova quando você luta para ser fiel a Deus mais Deus vai te provando vai passando para perder aquele fogo porque é para você se purificar aleluia aleluia e olha já passei por luta mas eu vou te dizer se eu fosse dizer quantas vitórias 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 sobre a tudo que o problema eu já tive você não quer reparar da glória aleluia aleluia ainda que eu chore mas eu choro na praça de Deus ninguém vai me ver chorando diante dos olhos esse dia minha filha ficou com dó de mim por isso que eu estava orando e eu não tinha mais palavras para dizer só lágrima para chorar e ela entrou no quarto eu estava com a morte mas ela entrou e ela viu a situação foi que Deus tocou no coração dela minha jovem falou mas vamos fazer propósito porque a situação não era brincadeira porque o inimigo não assombeu meu filho mais droga desde 2014 e o menino estava sacando estava morrendo estava virando índio estava virando índio ele não era nada ele era doido não era como ele estava irmão eu tinha vontade eu tinha vontade na minha vida de pegar meu filho e padeu e o superbebê não era quando eu pegar isso eu tinha vontade de passar uma máquina de cortar cabelo 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 Deus que faz milagre Deus que faz milagre eu creio eu creio eu creio o inimigo da questão padrão mas Deus não permite crescer no céu Deus poderoso Deus poderoso quando vai sair pra rua é assim vai sair o portão e eu sinto que o anjo está ali com a espada e vai pra trás glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus eu tinha vontade eu queria tanto que ele andasse pro meu carro Deus fiel aleluia eu tinha vontade eu queria entrar no meu carro e isso não acontecia quando eu ia comer eu comendo com meus demais filhos às vezes eu se reúno e passar de almoço e almoço eu tenho cinco filhos e oito leitos eu tenho três eu tenho duas dólares e um gênio e a minha filha a minha filha tava pra casar e ela tava pra casar e não se reúne de casa vamos dar almoço e os filhos eles falaram pra almoçar junto e faltava ele eu ia comer a comida eu perdia a fome porque meu Deus eu tô aqui alegrando com esses mas o outro tá ele você vem pro onde anda não sei se tá comendo tá morrendo tá passando fome esse Deus é único irmão eu sei não tinha que fazer pesado 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 era difícil pra nós era impossível mas Deus aleluia 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 irmão Deus furo cato vencião fiche de Deus de Deus agora até o supermercado que eu vou ele vai atrás irmão mas é a mão de Deus que é segurando eu creio não é que a gente fala assim pra Deus agir você tem que dar lugar mas se você que está orando pedindo a Deus a bênção for uma pessoa íntegra sincera que faz a vontade que faz a vontade de Deus que vive no centro da vontade de Deus Deus interfere na vida da pessoa que na cor você deve pegar e ele faz Deus também Deus por favor eu estou me vendo isso eu creio eu creio é que eu quero é Deus você vê a cara fechada é Deus é Deus Deus o defende aleluia Deus ai sabe qual é a sensação atualmente mira minha família eu estou como se eu fosse o pai daquele frio brônico aleluia 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 que é mesmo a sensação do pai do frio brônico eu estou sentado aleluia tem hora que eu me sinto frutuando pastor Rogério antes eu estava eu não tinha fome de tristeza aleluia eu não sinto fome de tanta alegria é trabalho é todo é todo é todo agora a minha oração é de gratidão a Deus sabe porque eu estou dizendo isso porque Deus está fazendo essa mesma obra da morte se encha de barra se encha de barra falando que eu não vou dar a cara do teu saco e deixa eu tocar nesse momento de grava de açúcar sobre providência de Deus há um teatro nos pés atrás eu tinha feito uma dívida de 2.500 reais 2.500 reais e eu falei meu Deus eu fui comprar algo e para mim comprar esse algo eu tinha que ter cartão ou cheque algo de muita necessidade e eu não tinha nada eu não tinha cartão nem crédito mas a lojista lá ela fez uma promissora para mim eu já trabalhei na vida da lojista para fazer uma promissora para mim 2.500 reais eu falei e eu ainda falei para ela eu vou fazer esta dívida pela fé porque eu não tenho pela fé porque eu preciso eu preciso é algo muito interessante para mim tinha essas grandes sobre necessidades aí eu fiz a dívida aí tá aí irmão quando chegou o mês quando completou o mês de eu pagar a primeira a cena a cena eu trabalho numa casa do moleque tinha um irmão que trabalhava em Brasília morava no sul do Aéreo e ele tinha feito um concurso lá em outra cidade e ele já trabalhava aqui em Brasília na Caixa Econômica mas aí ele passou o concurso e foi chamado para trabalhar nessa outra cidade sabe o que que ele fez? ele tinha que ir embora urgente de Brasília ele ligou para mim porque eu trabalho para ir lá dele e me passou me deu e eu susto ele para me dar toda a sua mobília do seu apartamento aleluia 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 verídico todas as mobílias do seu apartamento porque ele precisava de ir embora rápido não podia demorar esse Deus é vivo a senhora vim buscar amanhã pode me buscar tudo lá no seu oeste aleluia irmão eu o pastor ele já explicou todas as coisas do homem o que servia para mim e o que eu precisava eu fiquei e o que eu não precisava e as coisas dele tinha apenas nove meses de uso porque ele morava com a irmã e tinha nove meses que ele tinha resolvido morar sozinho por glória a Deus porque ele falou ai que eu não posso trazer minha namorada eu vou morar sozinho porque eu quero viver na minha namorada e era Deus para a vagância que era por pouco tempo aleluia ai ai irmão ai as outras coisas que eu não precisava eu não sei não vendi tudo para a glória de Deus eu só posso te contar aquilo que acontece com a unida se eu contar a testemunha os outros eu corro o que está contando com a unida eu gosto de contar a experiência a minha vivida e sonhar o que aconteceu com a unida e não marca de nove meses de um monte de coisa vendi tudo tudo porque Deus tocou vendi para moradora do bará moradora do bará viu Deus está querendo derramar essa conta aleluia aleluia Deus está querendo nesse século que estamos alegres aleluia Deus está querendo modificar a tua vida mas faça tudo para o pai dael Deus poderoso só nos outros casos só nos outros casos então Deus está derramando a gola Deus está derramando a gola pela enfermidade para curar Deus está te caras Deus Deus diz que Ele levou com si toda a tua eternidade da tua glória a Deus novas 6 9 santos do Senhor essa irmã aqui Deus diz assim para o cheiro Deus está entrando com providência da roda dos teus Deus diz que nenhum dos teus parentes pereceram Deus me promessa de vida eterna meu irmão chama a porta da vitória novado seja o nome santo do Senhor Deus cumprida e descomplida e depois explica o que é confinado Deus cumprida Deus cumprida e descomplica e depois explica porque não ficou aleluia Deus cumprida Deus cumprida Deus cumprida aleluia esse é o nome santo do Senhor Jesus nessa história meu Deus extremamente feliz porque Deus é bom te anotar amém aleluia a hora já se foi irmãos eu queria ter passado mais algumas coisas algumas gerações mas a hora não permite e eu vou ter que parar por aqui para a glória de Deus mas depois se o Senhor quiser com a oração eu estou dispondo a orar amém juntamente com nossos pastores aqui amém a orar por esse pedido novado seja o nome santo do Senhor e o pastor Rogério homem abençoado irmão sabe o que eu estava lembrando aqui quando eu congregava na igreja ele chegava lá com a fusquinha estacionava na porta da igreja bem tirado para frente com o pulpo e aí ele falava assim quando aquele pastor começou a afinar de oferta eu vou lá e desce o muro na cara e eu falei e eu falei a palavra de Deus para ele e ele rebolava já me ouve rebolar ele rebolava e dizia que nunca ia ser cara e Deus eu vi este homem jogando sangue na rua o diabo escravizou o mal que pôde mas a vida diz que aonde abutou o pecado superabutou a graça de Deus a graça de Deus o diabo escravizou como me escravizou também porque se eu fosse contar aqui era eu os irmãos iam chorar de dó do passado mas hoje eu sou eu falo assim como o mão cheio que eu sou uma mulher mais do que sem ser lá na minha igreja estava de parte com o pulpo com a professora grande a minha senhora da Fátima sabe que era que era que era conosco né as portas estavam quase se fechando tudo naquela bolsa o senhor abre que dia eu estou saindo as portas estavam quase se fechando eu não queria ir para a igreja não vamos lá com que ele se me anda em casa e comecei a orar vamos levantar a campanha quebrando todas as correntes do diabo pastor Rogério pastor Rogério eu esteve conosco pastor Marinalva uma outra irmã primeiro dia da campanha eu falei eu estou fazendo essa campanha com fé já desistindo a corrente do diabo quebrando Deus vai quebrar todas as correntes que está amarrando as pernas dos irmãos mas os irmãos vim com o legado mas com fé mesmo que quando eu faço uma coisa um trampado não eu já começo a sentir eu começo a viver ter visão quebrando todas as correntes do inimigo na vida dos meus irmãos sim fizemos sete sexta-feira de campanha irmão para a honra e glória do Senhor a nossa igreja está cheia caramba os irmãos que não iam estavam aí estavam voltando tudo para a casa do Senhor até aqueles que saíram porque eu sou assim eu não for a Deus para quem está congregando para a nossa igreja estaria se fizerem claro se o peito está lá a gente vai aceitar mas eu não tenho esse que gosta comigo a fulana já está congregando eu não gosto disso porque a mesma decepção e tristeza que eu não quero passar eu não quero que o pastor nenhum passe então eu sou assim com Deus eu sábado eu não chamo ninguém que você está com a gente se quiser oferecer tudo bem aí eu falei para o Senhor todo aquele que o Senhor plantou aqui porque Deus é justo chegou chegou aqui fechando que nós foram poucos e o Senhor nos usou para dar um preço para prestar para acompanhar para orientar para restratar cada dúvida da perdição e essa sentada como salvador eu quero tudo de volta aqui porque estão nossa o Senhor entregou para nós então traz tudo de volta traz tudo de volta vai traz eu orando assim Jesus mesmo pastor traz vai traz tudo de volta irmão para a glória de Deus irmão que tinha saído lá já estava há três anos eu ter igreja pois Deus colocou lá você de novo para lá é muito a senhora irmão que está estende lá você deve chorar na face está tudo voltando então vai traz irmão você já vendo nós estamos voltando porque Deus é justo irmão Deus deu a alma para você cuidar e você vai deixar estar frio e vai deixar não aí você tem que orar para voltar e não para Cristo de Deus aleluia Deus é e Deus ou a nação do seu povo amém irmão vamos morar sem razão aleluia eu estou falando maravilha de Deus eu precisaria de estar aqui um dia falando vamos colocar de pé e vamos agradecer a Deus que a hora está gostada aleluia só para agradecer a Deus maravilhoso Deus eterno Pai Pai querido Pai amado Pai santo todo poderoso nesta hora diante de ti Senhor eu já apresento nas tuas mãos da minha parte Senhor eu apresento os pastores os lideranços dessa igreja em tuas mãos Senhor que eles continuem sendo bênção na tua presença apresento Senhor a cada obreiro dessa igreja na tua mão que venha continuar sendo bênção meu Deus Senhor bendita os pastores em nome de Jesus meu Deus meu Pai eu apresento a ti também Senhor cada membro dessa igreja na tua mão que venha continuar meu Deus meu Pai congregando oh Senhor nossa deseja nossa sangue nossa fome do Senhor para esse povo meu Deus meu nome de Jesus eu apresento a minha casa visitante que está aqui nesta noite meu Senhor que o Senhor possa meu Deus meu Pai continuar abençoando a cada um meu Deus meu Pai em nome de Jesus que todos saiam daqui nesta noite egoichando e adorando ao Senhor e recebendo meu Deus mais e mais a bênção da parte de Deus graças a 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 Deus Deus Ele é tremendo Ele é poderoso para nos dar vitória e para mudar nossa situação e cativeiro amém irmão graças a Deus